O governo nomeia Rui Pereira dos Santos no dar comissário Fon, comissão anticorrupção. O governo decide propõe Rui, tamo mérito e setor justiça noia tempo badak se haruka no Parlamento Nacional. É a construção da frente do Brasil em crescidas. A segunda lista é a alteração da Lei da Comissão Anticorrupção, que é que o público está tendo a discussão com o Parlamento Nacional, aprova-se para enviar associações da Presidência Pública para a promulgação do Público Nacional da República, onde hoje vive o Conselho Ministro, depois de anunciar o Semana Rua Livar, apresenta o Semana Rua Livar e reuniões do Conselho Ministro do Semana Rua Livar com a deliberação final que se designa o Dr. Rui Pedro Santos. Ficurei daquele mérito e recetório da Justiça Neninha, ex-juiz, ex-assunto comissário cá anterior e não é o Conselho Ministro, depois da apreciação, a designação e que tenha tempo para que se submetam para o Parlamento Nacional para a presidência da Ajembe Parlemento Nacional. Certo ao Pernari, quando hoje vive o Conselho Ministro do Comissão, que hoje vive o Conselho com o controle de Parlamas Nacional da Rua Livar e Reis. com o Comissário CAC no Parlamento Nacional. A alteração do Parlamento Nacional vai levar a votação do Comissário CAC com o deputado maioria simples comparado com a lei anterior com a votação do deputado presente tem que não recense a baletão. Agustino da Costa, João Carlos, Xiamen.